Vamos Juntas! Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, que bom estar começando o programa Vamos Juntas! Agradeço a vocês que nos acompanham pela Record News e TV Sim em todo o estado. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você é feliz? Aliás, o que é felicidade pra você? Bom, pra mim felicidade é estar aqui, fazendo o que eu gosto, aproveitando esse momento, conversando com mulheres que nos inspiram. E isso é bom demais, não é, Jane? Seja bem-vinda! Obrigada, Sandra. Com certeza é bom demais, né? Estar aqui com pessoas incríveis que a gente tem entrevistado aqui, né? É verdade. E, Janice, o que é felicidade pra você? Ai, felicidade pra mim é uma escolha todos os dias. Eu escolho o que eu penso, eu escolho o que eu sinto, eu escolho as pessoas que me fazem bem, as coisas que me fazem bem. Arrasou, né, gente? Viu? Felicidade é uma escolha. E nosso bate-papo hoje, a nossa entrevistada é uma especialista nesse assunto, em felicidade. E ela diz que felicidade é isso, é uma habilidade que a gente pode adquirir. Você, pelo jeito, concorda plenamente. Com certeza, já nos conectamos total. Então aproveita pra chamar a nossa entrevistada. Vem pra cá! Flávia Veiga! Olá! Isso aí, bom. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde, Flávia. Prazer em receber você aqui. Uma felicidade! Uma felicidade! Senta aí, por favor, fique à vontade. Primeiro, uma curiosidade. Por que que você se especializou nesse tema? Como é que você chegou a esse ponto? Então, a minha história com a felicidade é engraçada. Vou dizer que é engraçada. Minha história com a felicidade começou em 2016. Eu, empresária, publicitária, bem-sucedida, eu era aquele estereótipo perfeito que a sociedade diz que uma pessoa é feliz. Bem-sucedida, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, tinha casamento, mas só tinha um detalhe. Eu não era feliz. Me faltava a tal da felicidade. E aí eu vivi um trauma. Eu vivi um trauma, nesse trauma eu senti, né? Tive uma sensação de quase morte. E aí eu entrei num estresse pós-trauma e que acabou ocasionando uma depressão. Isso que eu entrei em depressão, eu tive o seguinte insight. Eu falei, gente, já que agora eu tive uma segunda chance, uma chance de viver, então eu quero viver uma vida feliz. Eu quero viver uma vida significativa. E fui estudar a felicidade. Eu não sabia como ser feliz. Que legal. Eu fui estudar. E eu descobri que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Igual a gente aprende a tocar um instrumento, igual a gente aprende uma língua. Existem formas de você aprender a desenvolver essa habilidade da felicidade, mas requer prática, requer dedicação. Isso é fantástico, né? Como qualquer coisa é importante na nossa vida, né? E aí você começou a estudar e colocar isso em prática em você. Para praticar. Exatamente. Eu comecei a estudar, comecei a colocar isso em prática comigo. E a partir do momento que eu comecei a colocar em prática, eu comecei a melhorar. E as pessoas começaram a me pedir para compartilhar. Porque na época eu dava palestra de publicidade. E as pessoas falaram para o Flávio, já que você fala de publicidade, por que você não começa a compartilhar um pouquinho também sobre felicidade? E aí eu comecei a compartilhar sobre felicidade. As pessoas também começaram a perceber que elas melhoravam. E aí nesse meio tempo eu tive uma oportunidade, um cliente meu me chamou para uma concorrência. E a temática da concorrência era felicidade nas organizações. Olha, que demais. Fui me aprofundar nessa temática e hoje eu desenvolvo um programa de felicidade para as empresas. E aí isso se tornou minha profissão. Demais essa história. Parece um pouco com a sua trajetória também, né, Giane? Você também passou por uma depressão. É, passei por uma depressão, depois foi uma dor muito grande, né, na depressão eu tinha saído com medicamento. Mas depois eu descobri na programação neolinguística como que a gente funciona, como que funciona a nossa mente. E isso é incrível, que quando você descobre como que você funciona, você sabe da Comandos, né? Por que eu vou ficar triste se eu sei que isso me faz triste? Então eu mudo o foco. Se tem uma música, se tem um lugar que me traz tristeza, então eu tenho que sair desse lugar o quanto antes. Eu troco a música, eu saio do ambiente e isso vai mudando aquilo que está aqui dentro, né, que traz a reação. Porque tudo na nossa mente, todos os nossos sentimentos são disparados por gatilhos emocionais. Então, se eu tenho algo que não me faz bem e eu permaneço ali fazendo força para permanecer ali, eu estou querendo sofrer, né? Então, aí que vem a questão da escolha, né? Escolha. É de etapas, então a gente ensina as pessoas a serem mais felizes e a gente ajuda a colocar isso em prática. Porque a grande questão da felicidade, por exemplo, né, todo esse conhecimento que você traz, ele está aí. É público, as pessoas têm acesso a esse conhecimento. A grande diferença é como você coloca isso em prática. É, verdade. Porque a felicidade é uma habilidade, no final ela é uma formação de hábitos. É uma mudança de mindset, é uma mudança na forma como o seu cérebro trabalha. O que acontece, exatamente como você estava colocando, o nosso cérebro, ele nada entende do que é bom ou do que é ruim, né? Se a gente casou ou se a gente se separou. Ele só entende a reação que você tem àquele fato. Os fatos em si são neutros. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele tem duas funções, sobreviver e perpetuar a espécie. E biologicamente, né, como um instinto de sobrevivência, nós tendemos a enxergar, a gente tem um viés negativo. A gente enxerga as circunstâncias, as situações, pelo viés, pelo lado negativo, como uma ferramenta de sobrevivência. Só que o que a psicologia positiva traz, o que a neurociência traz, é que é possível, através de algumas práticas, você gerar emoções positivas e você fazer com que seu cérebro gere novas sinapses. Ou seja, funcione no modo positivo. Então, por isso que felicidade é uma escolha, por isso que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E o que isso significa? Significa que a gente sai daquele papel de vítima das circunstâncias, vítima do planeta, do presidente, do marido, e você se torna senhora das suas escolhas, do seu destino. Sim, protagonista da sua história. Ó, primeiro bloco já chegou ao fim, no segundo bloco eu queria que você desse algumas dicas práticas aí para as nossas telespectadoras já começarem a praticar e ganhar um pouco de felicidade. Combinado. Show? A gente já volta, só um minutinho, não sai daí não. Estamos de volta e hoje é dia do nosso Momento de Ouro com Alê e Carol. Meninas, com vocês. Oi, Sandra. Olá. Então, o assunto de hoje é Black Friday. Já precisamos focar nessa data que é tão esperada pelo comércio, tanto que nós separamos hoje e o próximo programa para falar sobre esse assunto, tá? E aí, Black Friday, quando a gente fala esse nome, eu já penso em o quê? Celular de R$ 2.300 por R$ 1.999. Escova de R$ 10 por R$ 10. Ué, acontece, não tem aquela coisa de etiquetar? Pois é, tem tanto quem quer queimar o estoque e faz promoção de verdade e tem também aquele que tenta dar uma tapeada, enfim, né? Mas a gente quer dizer o seguinte, que não adianta só fazer promoção na Black Friday, não é essa a única alternativa que você tem. E para isso, a Carol separou agora duas dicas de ouro para você colocar em prática. Isso aí, gente. Que tal fazer uma boa collab? Sabe o que é uma boa collab? Quando duas marcas, duas pessoas que têm serviços diferentes se unem para oferecer uma experiência ou um produto mais completo para o cliente final. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um salão de beleza e uma maquiadora ou uma representante de produtos de maquiagem. Eles vão se juntar para oferecer ali uma collab. Ela vai entrar com o produto dela de maquiagem, vai oferecer maquiagem para toda cliente que fizer uma escova naquele dia. Então, a cliente já vai sair dali escovada e maquiada. E ela sempre vai comprar um batonzinho, um blush, não é isso? Então, você se une para ficar com a marca mais forte. Outra dica de Black Friday é essa sim, gente. Anota que ela é muito legal. Que tal você criar um produto exclusivo para a data? Exclusivo para a Black Friday, ao invés de você pegar e queimar aquele produto que o seu cliente te prestigiou no preço cheio fora da Black Friday. Você cria um produto exclusivo. Por exemplo, um restaurante. Cria um arroz negro, um negro já casa com black, por exemplo, e faz um prato específico com arroz negro, mais uma proteína legal ali, que vai ser oferecido somente nos dias reservados para a Black Friday. Você vai criar aquele produto e a pessoa vai até o seu restaurante para consumir o produto que você criou específico para aquele momento. E aí, pegaram a dica? Semana que vem a gente traz mais duas, não é isso, Alê? Isso aí. Valeu, meninas. Obrigada pelas dicas e até semana que vem. Gostaram? Amém. Nossa, muito. Você vai perguntar, né? Isso. Flávia, a gente quer saber quais são as dicas práticas que a gente pode estar dando para os nossos telespectadores, né? Que estão nos assistindo e com certeza curiosas para serem mais felizes, né? Então, vou passar uma dica prática e fácil. Qual é essa dica? É você praticar diariamente a gratidão. Pode parecer um conselho meloso de livro de autoajuda, mas não é. Os benefícios psicológicos são incontáveis. O que acontece? Lembra que eu comentei que nós temos esse viés negativo, que a gente enxerga o lado negativo? Quando você pratica a gratidão, qual é o objetivo disso? Fazer com que o seu cérebro enxergue o lado positivo das situações. Então, é você escrever todos os dias, de preferência, três coisas que você foi grato naquele dia. No final do dia, parar e pensar. No final do dia, pensa. De preferência, coisas diferentes. Para fazer com que o seu cérebro comece a perceber no ambiente, nas circunstâncias, o que pode ser bom. É você enxergar o foco do negativo e colocar no positivo. Exatamente. Enxergar o copo meio cheio, com o passar do tempo, o cérebro já trabalha de uma forma diferente, voltado para o positivo. Que bacana. Eu encerro meu livro falando isso, né? Verdade. Que a gente tem que enxergar a vida como um copo meio cheio. Que a maioria das pessoas realmente enxerga a vida como um copo meio vazio, né? E é automático, mas a gente tem que ter consciência, consciência, né? De que a gente pode mudar. Olha que show. Isso é maravilhoso, né? Muito bacana. Quando você está no meio de um problema, né? De uma situação, assim, que realmente te consome, tem algum gatilho, alguma coisa que a gente possa fazer para mudar isso? Eu acho que o primeiro ponto é a consciência. É olhar para aquele problema e enxergar de uma forma realista e não de uma forma fantasiosa. Então, você não julgar. Quando você olha aquele problema sem julgamento que aquilo é bom ou ruim, e sim, o que isso está querendo me mostrar? Qual é o aprendizado? Se eu não tivesse tido uma situação de quase morte, eu não teria de estudar a felicidade. Verdade. Então, no final, não é a circunstância em si. É o que você faz com ela. Não é a tristeza que é o problema. Mas o que você faz com aquela tristeza e com o que está acontecendo. A sua decisão, a partir dali, é que muda tudo. Ou seja, eu não sou o que me acontece. Eu sou o que eu escolho me tornar. E é nessa decisão que está todo o nosso poder. Show. Você pode dizer que é uma pessoa feliz? Eu sou. Eu sou uma pessoa feliz que vivo momentos, tenho situações tristes, de dor, de raiva. Como todas nós, né? De raiva, como todas nós. Muito bacana, gente. Adorei. Acho que esse papo vai render outros programas, né, Gianni? Não sei. Por favor. Tem várias outras dicas. Uma lista. Já fica o convite para você voltar outras vezes, tá? Amei. Flávia, muito obrigada. Eu deixo o Instagram, né? Eu deixo o Instagram para nossos... Ah, seu Instagram. Isso mesmo. Para quem quiser saber mais, passa seu Instagram aí. É Flá da Veiga, meu Instagram. E Flávia da Veiga, meu YouTube. Tem vários vídeos com algumas dicas também. Opa! Flá, vão passar um para você decorar, hein? Flá da Veiga. Aí de lá você pega os outros contatos para saber mais sobre felicidade. Ó, um beijo. Muito obrigada pela companhia. Vamos terminar juntas? Um, dois, três e... Vamos juntas! Tchau, tchau! 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 Vamos juntas! Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta.